O presídio tem 6 mil metros quadrados e capacidade para 300 presos. Ao custo final de 19 milhões de reais, a estrutura é de alta segurança e tem celas especiais para deficientes e também para isolamento de detentos de maior periculosidade. Por questões de segurança, os novos reeducandos devem ser transferidos para cá gradualmente e durante operações sigilosas. É um processo que já se inicia, a gente não dá data de movimentação de presos por questões estratégicas de segurança, né? Mas isso já é um processo continuado do agora para frente. Com previsão inicial de entrega para 2014, o novo presídio de Anápolis teve a conclusão adiada por 4 anos. No ano passado, quando já estava pronto, acabou sendo ocupado temporariamente por presos da penitenciária de Aparecida de Goiânia, depois que uma briga entre facções terminou com 5 mortos e deixou metade da estrutura destruída. Após a reconstrução, os presos voltaram para Aparecida e a estrutura de Anápolis é que precisou ser reformada. Mesmo com os atrasos, o prefeito Roberto Naves considera a inauguração uma importante obra para os chamados três pilares da segurança pública. Desde a educação, onde no ano passado inaugurou novas unidades do Colégio Militar, até o efetivo policial, no ano passado formou-se novas turmas, esse ano serão formados novos policiais militares e estão sendo melhor aparelhados também, bem como a preocupação com a população carcerária. Então a segurança pública tem que ser construída desses três fatores. A polêmica agora é sobre a ocupação dessas novas 300 vagas. É que no presídio antigo aqui de Anápolis, já existe uma superlotação de 350 presos condenados. E como essa é uma estrutura estadual, não deve receber apenas presos da cidade, fazendo com que o problema da superlotação continue. O presidente do Conselho de Execução Penal de Anápolis explica que no início, o projeto era para a construção de um presídio local. Com a regionalização, a cidade perderia a oportunidade de se livrar de vez desse problema. Nós esperamos que realmente seja cumprido, que a palavra do governador tenha força no seu secretário para que tragam para cá primeiro os presos de Anápolis e depois os presos da regional que eles estão querendo criar. Durante o discurso de entrega, o governador Marconi Perillo reconheceu o problema de Anápolis. E para que haja uma solução efetiva, seria necessário a criação de vários outros presídios desse tipo. Ele citou a inauguração da penitenciária de Formosa, também com 300 vagas, e prometeu para ainda este ano a entrega de outras unidades pelo Estado, totalizando 1.100 novas vagas para o sistema carcerário. Essas inaugurações representam uma resposta concreta à sociedade, com a abertura de novas vagas e também o início de um novo modelo de gestão do sistema prisional.